Doutor Carlos, o que significa exatamente a gordura visceral? Todo barrigudo tem gordura visceral? É, a gente pode dizer que sim. A gordura, essa gordura visceral, é importante compreender que essa gordura visceral é diferente da gordura do subcutâneo. É uma gordura que tem um processo, uma atitude metabólica diferente. E quando a gordura subcutânea, essa gordura, por exemplo, que a mulher tem, ginecoide, que se deposita no quadril, nas pernas, é uma gordura que produz a diponectina e que, portanto, até teria uma ação protetora e, eventualmente, até estética. Costuma se dizer que quando a mulher engorda nessa região, ela, na verdade, não engordou, aumentou a área útil, né? Mas a gordura visceral é a gordura que não está no subcutâneo, que a gordura está dentro da barriga e essa gordura, ela, além de não produzir essas substâncias protetoras, ela produz substâncias maléficas e ativa uma série de sistemas metabólicos, de citocinas, fatores de necrosis tumoral, etc e tal. E é um ciclo vicioso, vai aumentando mais e mais o processo de recesso insulínico, aumentando a cada vez mais a gordura intraabdominal. Intraabdominal. Interessante. 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 O que é isso?